É a clica sua, neguinho Respeito 처ques peladinha pula na piscina Com pospeito, pra minha véia um diamantinho Dedo, de minha cablindada ele está com medo Yeah, muito pra frente neguinho Enquanto eu bolo um racho, tô montando um plano Pra deixar minha coroa rica esse ano Prosperidade cash pros meus mano Fazendo essa porra virar atrás do vinho do bom Com pospeito, pra minha véia um diamantinho Dedo, de minha cablindada ele está com medo Yeah, muito pra frente neguinho Enquanto eu bolo um racho, tô montando um plano Pra deixar minha coroa rica esse ano Prosperidade, cash pros meus mano Fizendo essa porra vira, traz o vinho do pão pros preto Pra minha véia, um diamante no dedo Se me é cablindada, ele está com medo Yeah, muito pra frente, nigga Essa chauri pede gut, mas eu vou de meio back De um anticroque na polo, exalando mal back De meca e o doze malas, xaviando mal break Essa parte que é minha fama, minha ganja e meus flash Férias em Vieira de Porsche, só duplica nos malote Festa que vê de artista, minha fruta top Vende biquenino e shorts, peladinha, pula na piscina Um pros peito, pra minha véia, um diamante no dedo Se me é cablindada, ele está com medo Yeah, muito pra frente, nigga Enquanto eu bolo um racho, tô montando um plano Pra deixar minha coroa rica esse ano Prosperidade, cash pros meus mano Fazendo essa porra vira, traz o vinho do pão Pros peito, pra minha véia, um diamante no dedo Se me é cablindada, ele está com medo Yeah, muito pra frente, nigga Enquanto eu bolo um racho, tô montando um plano Pra deixar minha coroa rica esse ano Prosperidade, cash pros meus mano Fazendo essa porra vira, traz o vinho do pão Pros peito, pra minha véia, um diamante no dedo Se me é cablindada, ele está com medo Yeah, muito pra frente, nigga